Vamos começar o programa. Começa então. O motorista sem controle, vai. Quando se trata de estar no lugar errado, na hora errada, esse cara é de perda. O caminhão tenta ser mais rápido que um trem e vinha em alta velocidade. Mas não consegue. O impacto arrasta o caminhão em direção a um trabalhador local. Enquanto o seu capacete de segurança voava, ele ia ao chão como se fosse nocauteado. Inacreditavelmente, esse rapaz sofreu apenas ferimentos leves. Quando um caminhão de duas toneladas tenta atravessar um rio, já dá pra imaginar o que vai acontecer. Mas esse motorista é teimoso e quer tentar esse grande feito. Ele começa a atravessar o rio, mas não calcula a profundidade do local e começa a afundar. Incrivelmente, o caminhão continua o caminho até ter uma parada inesperada. O veículo começa a flutuar. Será que o resultado será o que esperamos? A correnteza começa a empurrá-lo e ele retoma a jornada. E logo dá um outro mergulho. Mas isso não faz com que esse motorista determinado desista. O caminhão finalmente vem à tona e chega ao destino sem nenhum sinal de estrago. Uma aventura em tanto quanto molhada.